Glória a Deus! 1ª Reis, capítulo 17, é um texto bem conhecido. Glória a Deus! 1ª Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, vale a dizer assim, irmãos. E aconteceu que, passados alguns dias, secou o ribeiro, porque não tinha chovido sobre a terra. No versículo 8, vai nos dizer assim, e veio a ele, então, a palavra do Senhor, dizendo. Irmãos, esse texto vai nos falar de Elias, o profeta. Elias, ele vai liberar uma palavra para o rei Acabe, dizer que, durante um certo período, não haveria chuva sobre a terra. Todos aqui conhecem a história, três anos e meio, e seca. E a Bíblia vai dizer que ele ouve uma palavra de Deus, dizendo assim, vai e desce até o ribeiro de Querítica. Ele obedeceu a voz do Senhor, ouviu a palavra de Deus e foi até o ribeiro. Mas a história vai dizer que, passado algum tempo, este ribeiro se secou. E a Líbia diz que, agora, ele recebe uma outra palavra. Primeiro, ele vai até o ribeiro, por ele obedecer a palavra. Durante dois anos, ele fica no ribeiro. E, novamente, quando o ribeiro se seca, ele ouve a palavra e desce. Hoje tem provisão de Deus na minha vida e na tua vida, porque nós viemos aqui. Ouvi a palavra. Não vai ter provisão porque o homem vai te dar dinheiro, a igreja vai te dar dinheiro, não. Vai te dar provisão através da palavra do Senhor. Na minha vida e na tua vida, hoje, tem provisão de Deus. E você que crê a palavra, vem forte o Senhor por mim hoje.